Olha aí, Gabriel e Eros Cauê. Meus filhos, todos eles incentivam a ler, que quem lê sabe mais. Quem lê escreve melhor, fala melhor. Quem lê tem discernimento. A leitura faz um benefício danado na vida do ser humano. Então eu incentivo meus filhos a leem logo cedo. Gabriel tem 8 anos, o Eros tem 15. E aí, estamos aqui debaixo desse pé de trapear, aqui na cabana, certo? E estamos fazendo a sua leitura, cada um lendo o seu livro. E é assim, o ser humano que lê, ele vai ter um futuro brilhante. Então você que está me ouvindo, você que é pai e mãe, incentiva os seus filhos a ler. E com certeza, no futuro, vocês não terão nenhum tipo de problema com seus filhos.